Quer vender suas skins de CSGO para dinheiro na vida real? Entre agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente Fala galera, mais um vídeo aqui do Galá Cachorro 337 Eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO no canal O seguinte galera, hoje eu estarei tentando pegar a skin da minha intro mano Vocês adoram a minha intro, pedem muito o nome da música da minha intro Então nesse vídeo eu estarei deixando o link da música da minha intro aqui na descrição E eu quero todo mundo indo lá e comentando hashtag Cachorro 337 nos comentários da música, demorou? Mas enfim, para quem não percebeu a minha intro é uma AK-47... Qual mesmo é? Neon Revolution Start Track mano Essa arma ela é muito cara, ela custa aí em torno de 800 reais É muito, mas muito cara mesmo E hoje nós vamos tentar pegar essa arma aqui nesse site que é o CSGO Double mano Mano, eu vou retirar em vídeo e vou mostrar no game para vocês verem que não é mentira, demorou? Só para guardar meu inventário mano, só para falar que eu tenho a arma da minha intro Bem, a arma está aqui no If Draws dos Caras Está 216 dólares aqui mano, então está num preço bom, nós temos 150 Então vamos tentar transformar em 250 dólares para pegar essa arma e mais alguma Lembrando que esse site aqui mano, quando você entra aqui, usa meu código promocional Que é o código DOG1337, é só clicar aqui em free coins exato e colocar o código DOG1337 Você vai estar ganhando exatos 25 centos e com esse dinheiro você não precisa depositar nada cara Você pode retirar qualquer skin de 25 centos ou se você apostar e conseguir mais dinheiro independente cara O que você conseguir você pode retirar aqui do site, tem muito inscrito que já tirou itens bacanas Então acessa aí o CS Gold Double pelo link da descrição, logo clique aqui em free coins e o código DOG1337 Para estar ganhando uma skin de graça mano Mas enquanto isso, vamos lá velho, vamos começar aqui apostando, eu tenho 150 Então eu vou tentar fazer esse vídeo bem rápido mano, bem rápido Ou não, não, vamos colocar aqui ó, vamos colocar 40 no vermelho E 10 no verde mano, vamos ver se a gente consegue Se vier o verde a gente já ganha pra mandar real cara, se vier o verde é nosso já Muita gente que fala que na minha intro tá errado, porque no start track tá aparecendo 1336 O que tá errado? Opa, verde? Oh, 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 what? Ah mano do céu, tá tirando Eu coloquei 10 centavos Ah mano, tá tirando com a minha cara Certo, você vai colocar 10 assim mano, do céu, eu fiz muita besteira agora cara Enfim, vamos só tacar 50 mil aqui no vermelho Mano, já era, eu não acredito que eu fiz essa besteira velho Mas enfim galera, o que eu tava falando é que é o seguinte Na minha intro tem muita gente que comenta que tá errado, tá no item lá no contador de kills 1336 Não tem nada a ver cara Pra quem não reparou na intro, tá 1336, vermelho boa E quando solta o tiro, vai pra 1337 Então essa é a ideia da intro Beleza, conseguimos acertar aqui a aposta Falta agora mais 50 né Será que a gente consegue acertar, mano? Eu vou acreditar aqui num Num double vermelho Vamos postar mais baixo, cara Vamos postar mais baixo que a gente tá chegando perto, mano Vamos colocar 25 Pra ficar metadinho, vai 25 pra ficar na metadinha Então pra quem perguntava aí E ficava falando nos comentários que minha intro tava errado e tudo mais Não tem nada a ver cara Só tava, é tipo, só tem que perceber que é um 336 E quando atira vira um 337 Que cor vira agora, veio preto Agora a gente perdeu um pouquinho de grana Mas não tem problema não Então vamos aumentar aqui a aposta, né? 50 Acho que vai cair vermelho Então bora 50 no vermelho E velho, eu tô muito feliz com o rendimento aí do canal Mano, os vídeos tão pegando uma quantidade de like muito, muito bacana De views e tals Então, pra apoiar aí a hashtag Cachorro1337 100 inscritos Divulga o canal pros amigos Deixa o like E não se esqueçam de passar aqui todos os dias Às 13 horas Mano, eu tô postando vídeo de CSGO Todos os dias Às 13 horas Então passa aqui todos os dias Nesses horários, beleza? Nesse horário, né? No caso Então vamos lá Vamos ver se a gente pega mais um vermelhinho aqui agora Agora vem vermelhinho Beleza, beleza Mais um vermelhinho Já fomos pra 250 Ah, mano Eu postei errado de novo, cara Meu Deus É isso, cara Meu Deus do céu Tá uma beleza isso daqui Tá uma beleza isso daqui É que Deixa eu explicar pra vocês Na maioria dos sites de apostas É, 50 Ele já conta como 50 dólares Como CSGO Empire O próprio CSGO Roll Aqui tá Tá complicado, mano Tá complicado Vamos lá, mano Vamos ver se cai mais um vermelhinho aqui Pra gente tentar Já retirar Agora vai cair um preto Ou vai cair um vermelho Vai cair um vermelho, mano Beleza Já estamos aqui com A quantidade Exatas aqui Que a gente Que a gente quer, mano Foi um negócio bem rápido Foi rápido e fácil Vamos clicar aqui Que a gente Não somos robô, cara Ninguém tem um robôzão aqui, não Beleza, mano Vamos fazer aqui o withdrawal Dessa nossa stack tracker Agora do SEATU, né Revolution de 216 dólares Você vai clicar aqui Pra pegar o seu trade RL Quando você for fazer o withdrawal, né É, só você clicar no link Ele vai te redirecionar Confirma E só dá o withdrawal Confirma, cara Mano, o site tem um bugzinho Porque eu tô tentando retirar Esse item aqui Só que não tá dando Então vamos retirar Essa carambite Que aí eu vou em um site de troca E faço o trade É o jeito, cara É o jeito Só vim aqui na minha Steam E já vai ter a propostinha de troca Galera, peguei essa carambite Black Laminate Só que aí depois eu vou em algum site de troca E faço o trade, né Porque essa cara aqui Deve estar bugada No withdrawal Beliz Mas acho que dá pra fazer agora O withdrawal de mais algum item Aqui, tudo mais E eu vou pegar também, galera Essa AWP Minimalware Mano, pra estar sorteando pra vocês Então aí na descrição vai estar o link do Gleam.io E vai estar o sorteio Dessa AWP Então é só você seguir todos os requisitos Quanto mais requisitos você seguir Mais pontos você ganha E aí eu estarei fazendo o sorteio Dessa AWP Linda demais, mano Linda demais Lembrando que entrando aqui no site Clicando em Frequency Colocando o código DOG1337 Você vai ganhar, mano Na hora, 25 centos Né, 25 centavos aí Em dólar Pra estar apostando no site E esse site não precisa depostar Pra retirar Então, mano Me dá uma força E também pra ganhar uma skin de graça Entra aqui no CSGODouble.gg E é nóis, velho E é nóis Beleza, galera Eu fui no site de troca E tô fazendo aqui O meu tradezinho, né Tô pegando essa Karambit aqui Que eu não vou ficar com ela Porque eu já tenho a Karambit TigerTut E tô pegando esses outros Três itens aqui, né Esse daqui Deu pra pegar a AK que eu quero E ainda deu pra pegar As duas Como chama? Esses dois itens aqui Pra deixar guardado no inventário Mas é isso, mano Agora bora pro jogo, né Bora pro CSGO Ver como é essa skin game E, velho Já vai deixando o like, moleque Beleza, galera Já estamos aqui no game E aqui está a AK, velho A AK da minha intro Tem muita gente que vai perguntar Ah, mas e a Fire Serpent Da série montando o meu inventário E tudo mais Galera Eu vou ficar revezando Entre essa AK E a Fire Serpent Eu particularmente Prefiro a Fire Serpent Porém Pela intro do canal E tudo mais Essa AK também Vai ficar no meu inventário Porque é marcante, cara É marcante É a AK do Cachorro 1337 Sempre quando você vê o Macaca 47 Neon Revolution Starts do projeto Você vai lembrar do canal Que eu acho O Cachorro 1337 Mano, ela é realmente Muito, muito bonita Eu vou pegar também Duas dessas AWP aqui Uma Minimoware E uma Factory New Então, mano Vocês já sabem, né Galera Vocês já sabem Deixem o like Que aí na descrição Vai estar o sorteio Dessa AWP Fever Green Muito, muito linda Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Eu gosto E eu tô sorteando ela Porque ela parece um pouco Não parece Mas ela é mais ou menos Do mesmo estilo Dessa AK aqui, né Alguns negócios meio rosa E tudo mais Então, tô sorteando aqui pra vocês Essa AWP Fever Green O link vai estar aí na descrição E não se esqueçam também, galera De acessar o csgoldo.gg Porque lá você pode retirar Alguma skin Sem precisar depositar, mano E é isso Eu, Rian Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Cacho 1337 Passe aqui todos os dias Às 13 horas Pra não perder nenhum vídeo Falou!